Fala galera, tudo bom? Eu sou o Thiago da empresa G-Sortelar, hoje eu vim aqui trazer para vocês um review da lixadeira Girafa 750W da Menegote. Será que ela de fato é boa? Então, eu separei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que tem nessa lixadeira. E o primeiro ponto negativo, talvez eu acho que por eu ter experimentado ela há um bom tempo, eu vi um único ponto negativo. O ponto negativo dela é que tem um encaixe na parte de baixo, que é do extensor, onde você vai estender ela e deixar ela maior para poder lixar os threads. O material que é feito, aquele encaixe de você poder apertar, ele é muito frágil. E por ele ser muito frágil, ele acabou quebrando e quando ele quebrou, ele acabou machucando a minha mão. Ela está até aqui ainda, estou machucado. Faz já umas três semanas mais ou menos que eu trabalhei com ela, mas eu acho que esse ponto aí tem que ser arrumado nela. E os pontos positivos dela que eu vi, e assim, foram muito bons, porque eu já trabalhei já com a LPM, a da Vonder, a Girafa da Vonder, acho que de mil watts, mil e cinquenta watts, é muito boa também. Cara, mas eu vi muita diferença entre as duas. A primeira coisa é o material, a da Menegote, o material dela de fato é um material muito bom, um material resistente. E o único fato mesmo é isso, que essa partezinha que aperta o extensor, ela tem que ser arrumada, porque isso aí já deve ter acontecido com algumas pessoas. O valor dela também, oitocentos e noventa e oito reais, é um valor muito bom para se pagar pela lixadeira girafa. Ela vem com a máscara, que eu reparei também que a máscara dela, por mais que tenha uma máscara comum e normal, ela tem, dentro dela tem uma espuminha, e essa espuminha não deixa a poeira passar pelo vão do nariz e chegar. Então, achei isso, cara, fantástico, muito bom mesmo. Quem de vocês aí fez, ou se pegaram de algum outro fornecedor, parabéns, isso aí é muito legal. A parte de sucção dela foi a que eu achei fantástica. A parte em que ela usa para poder sugar, gente, é fenomenal. Eu acredito que eu trabalhei com a Davonda LPV 1000 e eu não vi a sucção tão boa quanto a dessa. Por mais que a outra seja um pouquinho mais forte, mas eu acho que a sucção dessa é melhor. Depois eu vou colocar também, gente, de uma obra eu consegui tirar três latas de massa corrida, com muita massa corrida. Eu usei dez latas e, lixando, eu consegui encher três baldes de massa corrida. Ou seja, a sucção dela é muito boa, quase não fez pó, realmente é muito boa. Ela é mais leve do que eu acho que as outras, inclusive a Davonda eu usei também, e ela é bem mais leve, então ela é mais prática para poder trabalhar. Uma coisa assim que eu achei legal nela, duas coisas na verdade, é que ela tem, na parte de baixo, ela tem um apoio, onde você apoia a mão e a Davonda, se eu não me engano, ela não tem isso. E é muito bom, porque isso aí, além dela ser mais leve, ela é mais prática para poder trabalhar. A parte de iluminação dela também é muito legal. Uma coisa que eu vi nela também, da Menegote, que é muito boa também, e eu já trabalhei com a Davonda, e a Davonda deixava muito a desejar, é a borrachinha. A da Menegote, ela tem, vou colocar uma foto aqui também para vocês, para vocês poderem ver, quando você vai lixar o teto, a Davonda, ela tinha aquela borrachinha que você esticava e deixava ela presa, e ela ficava, ela que era assim, ela ficava assim. E eu vou colocá-la aqui, para vocês poderem ver, ela fica inclinada, então é só um pininho que você coloca ele aqui assim, e ele presa junto com o outro, e ele trava. Gente, isso aí foi genial também, genial, porque ela trava e ela não solta, e nem tem o problema da borrachinha, que vinha da... A lixadeira da Davonda, quebrar, e aí ela quebrava, e de fato, aí você teria que colocar o fio, alguma coisa ali, e isso aí deixava muito a desejar, tá bom? Então assim, eu testei ela durante um mês, nas obras que a gente fez, e cara, vale muito a pena, uma lixadeira realmente... Não estou falando que a Menegote não está me pagando nada, mas também se quiser enviar para a empresa também, algumas outras modelos para a gente poder testar, a gente está à disposição. Mas assim, eu vi que, de fato, é uma lixadeira muito boa, vale a pena pelo custo-benefício, só para vocês terem uma ideia, a Davonda está em volta aí de uns 1.600 a 1.700 reais, uma lixadeira de girafa da Davonda, boa, que seja a de LPV 1000, e essa aí é 750 watts, 898 reais. Então, se você quiser comprar, pode comprar sim, é uma boa aquisição. A gente trabalha muito com pintura, quando a gente faz as decorações e as sancas e assim por diante, a gente trabalha muito com isso. E eu aprovo, está aprovado sim, vale a pena comprar. A questão de custo-benefício, a questão de material é muito bom, a questão da sucção é magnífica. E o ponto crucial foi também esse encaixe que eles fizeram para a lixadeira ficar em pézinho, assim, quando você vai lixar o teto e não tem como ela sair. Isso aí foi fantástico, tá bom? Que Deus abençoe aí, curte o nosso canal aí e tamo junto. Valeu!